Estamos de volta para o nosso quarto episódio jogando aí Dandara, a gente está aí nessa maratona para zerar esse jogo, então acho que vocês estão gostando, a gente segue com a nossa série, não sei se a gente vai até o final, a gente está meio perdido no nosso último episódio, deu para ver, mas bora jogar e ver se a gente se encontra, então seguimos preparados e vamos lá. Estamos de volta, vamos ver como é que vai ser a gente se localizar no jogo aqui, acho que teremos alguns desafios, mas a gente vai depender de uma coisa, não pera, a gente iria para outro caminho dessa vez, a gente está aqui, a nossa ideia é descer, A gente vai depender de uma coisa, não pera, mas a gente vai depender de uma coisa que vai dar, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até onde eu lembro, esse é o caminho que a gente não tinha ainda, vamos salvar esse checkpoint aqui, até agora a gente vai para esse outro lado aqui, que é um caminho que eu acho que nós ainda não exploramos, isso, a gente tem que tentar, hum, 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 o tempo está fechado, vamos seguir esse caminho aqui, né? Vamos ver, vai, segue subindo... 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 Buscando... Subindo... Vamos lá. Zena, eu precisaria ir para esse outro lugar, mas as duas saídas eu não tenho para onde ir. Infelizmente a gente começa a se perder no jogo, né? Eu acho que a gente não dá para o cruzor, assim a gente pode andar. Vamos lá. Vamos lá. É gente, eu estou com medo que a gente comece a terminar a nossa saga antes da hora. No momento que eu não sei pelo caminho eu tenho que seguir. Já tenho que fazer tudo explorado. Eu tenho que pegar aquele cristal ali antes. Eu tenho que pegar aquele cristal. Eu tenho que pegar aquele cristal. Eu tenho que pegar aquele cristal. Não, acho que vai ser só assim, tem que ficar muito por cima. Não, não, não. Pois é. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 É muito difícil prever aqui agora. Eles não tinham certeza que o seu caminho Mas aí voltaram lá atrás. Tem muito cuidado aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Já não tenho nenhum lugar que eu gosto de estacionar. Acho que vou voltar em um ponto e tentar me localizar de novo. Está bem difícil de se achar aqui. E ver o que está faltando, sabe? Vamos lá. 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 De novo, a gente chega aqui em cima e a gente não, infelizmente, consegue ir, né? Não, infelizmente, consegue ir, né? Gente, com esse fim de jogo, caiu do esquecimento, acho que eu vou aí encerrando esse episódio pra mim dar uma pesquisada e entender o que que tá acontecendo assim. A gente já chegou nos fins dos mapas e a gente meio que não tem pra onde ir. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.